Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da loja virtual na Nuvenshop e na aula de hoje eu vou estar ensinando para você como personalizar o rodapé da sua loja virtual na plataforma da Nuvenshop mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais então a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o painel da sua Nuvenshop então para isso já no site nuvenshop.com.br basta vir no lado direito superior no botão acessar e clicar para acessar com seu e-mail e senha então já dentro do painel da Nuvenshop o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral vir na opção de personalizar e clicar no botão minha Nuvenshop então basta clicar para acessar com isso será aberto a página de layout da nosso tema e aqui nessa página já no começo vai mostrar o tema que nós estamos utilizando na nossa loja então o que nós vamos fazer aqui onde está seu layout atual do lado da direita vamos clicar no botão personalizar seu layout atual então basta clicar então seremos redirecionados para a página de personalização do nosso tema e aqui para personalizar o rodapé primeiramente vamos descer mais abaixo para ter acesso ao nosso rodapé então ele já tem aqui ele é separado em duas partes a primeira parte superior é onde fica as informações links e redes sociais e a parte de baixo seria as informações do nome da sua empresa e logo de criado com a Nuvenshop então para personalizar vamos no lado esquerdo no menu lateral na opção de rodapé da página então vamos clicar e ao clicar nós temos algumas opções que podemos personalizar o primeiro delas é referente a coloração você pode ver que em cima ele tem uma cor cinza e embaixo tem uma cor roxa a gente simplesmente pode selecionar aqui na opção de cores usar essas cores para o rodapé da página então vamos clicar e ao clicar ele tem duas opções de cor que é a cor do fundo e a cor dos textos e ícones e se queremos nós podemos colocar e trocar a cor de fundo então por padrão vai vir um roxo mas você tem a opção de alterar para a cor desejada inclusive toda a paleta de cores então você pode escolher a cor que você quiser e a mesma coisa acontece para a cor do texto e os ícones então após selecionar essa opção para a gente já ver visual o que eu vou fazer é vir abaixo e selecionar a opção publicar alterações que é para ele alterar a configuração realizada e após salvar agora a gente consegue já ver a alteração ficou então o fundo roxo combinando com a parte de baixo e também todas as letras de texto e os ícones em branco em seguida nós vamos ter a opção de menus e aqui no nosso rodapé a gente pode colocar ao todo 5 itens que são sobre nós então é um textinho que a gente pode colocar sobre nós podemos colocar dois menus o menu principal e o secundário podemos colocar os dados de contato e tem as redes sociais então são essas principais informações do rodapé então o que eu vou fazer aqui é configurar dois menus para o meu rodapé aqui então no menu principal ele já vai usar então o próprio menu principal que é o padrão que você utiliza no cabeçalho da sua página porém eu não vou querer utilizar esse mesmo menu eu vou usar dois menus personalizados para isso logo acima na opção menus ele vai ter que escolher menu para o final da página e também caso não tenha feito nenhuma configuração pode fazê-la cliclando aqui eu já vou clicar aqui nesse botão que ele já vai me redirecionar para a página correta então ao clicar ele já vai redirecionar para a página de menu caso você prefira fazer acessando o painel principal basta clicar em minha nuvem shop e depois de barras de navegação e já aqui dentro da página de barras de navegação você vai ver que tem um menu principal eu tenho um outro submenu do menu principal que é o políticas porém eu vou criar dois novos menus que vão ser exclusivos para o rodapé então o que eu vou fazer é vir abaixo na esquerda e clicar no botão criar um novo menu então basta clicar e a primeira coisa nós vamos colocar o nome aqui você pode colocar o nome que quiser que vai ser o nome de identificação desse rodapé então você pode colocar como rodapé 1 pode colocar como título de como vai ficar esse menu no seu rodapé então eu vou colocar por exemplo como rodapé 1 que vai ser o primeiro rodapé que a gente vai utilizar então eu vou colocar o título como rodapé 1 e o outro como rodapé 2 e o que eu vou fazer é clicar no botão criar novo menu prontinho agora o rodapé 1 já foi criado e eu posso adicionar links neles então eu vou clicar em adicionar o novo link e ao clicar ele vai pedir para a gente colocar o nome e escolher o aponta para e aqui eu vou colocar a política de privacidade política de reembolso e a página de contato pois aqui será a central de atendimento ao cliente então eu vou colocar como nome esse primeiro política de privacidade então eu coloquei aqui como política de privacidade o nome e aponta para eu vou clicar onde está categorias alterar para a página em seguida vou selecionar a opção de políticas de privacidade no caso a página de políticas de privacidade políticas de reembolso e sobre nós eu já ensinei a como criá-los na sua loja virtual pela nuvem shop então caso você não tenha essas páginas ainda basta você acessar o canal do host2b e ver os respectivos vídeos onde eu ensino a fazer essas configurações então eu vou selecionar aqui a página de política de privacidade então selecionei por fim vou clicar no botão adicionar um novo link em rodapé 1 e prontinho com isso agora ele já adicionou um novo link e eu vou refazer isso mais uma vez vou clicar em adicionar um novo link no campo de nome eu vou botar como política de reembolso após colocar o título apontar eu vou escolher a página e dessa vez vou selecionar políticas de reembolso e clicar no botão adicionar um novo link e por fim eu vou adicionar mais um botão dessa vez eu vou chamar como assistência técnica então eu vou colocar como assistência técnica aqui você pode colocar entre em contato suporte apenas contato eu vou colocar como assistência técnica para ficar um nome bonitinho o aponta para dessa vez vai ser contato então aqui a pessoa clica em assistência técnica e vai ser redirecionado para o botão de formulário de contato para a pessoa entrar em contato com você e após isso vou clicar no botão adicionar um novo link com isso feito agora eu vou criar um novo rodapé então o rodapé 1 já foi apenas esse link se você quiser você pode adicionar muito mais páginas sem problema nenhum no rodapé da sua loja então o que vamos fazer agora é novamente criar um novo menu dessa vez eu vou colocar o nome como rodapé 2 e vou clicar em criar novo menu e aqui no rodapé 2 eu apenas vou colocar as categorias que a gente tem criado na nossa loja então eu vou vir aqui adicionar um novo link antes de colocar o nome nós podemos vir aqui na opção aponta para ele já vai vir selecionado a categoria e por padrão todas porém eu não quero todas eu quero individual então eu vou selecionar a opção de camisetas o nome eu vou colocar então o mesmo nome da categoria camisetas e após selecionar eu vou clicar em adicionar um novo link e eu vou fazer esse exatamente procedimento com os outros então eu vou selecionar uma categoria 1 por 1 e vou adicionar no rodapé da minha loja e agora eu já adicionei todas as categorias disponíveis e aqui eu vou clicar e criar um novo link e dessa vez eu vou colocar a opção de ver todos então no ver todos agora eu vou apontar para categorias e a opção de todas então vai ter as categorias individual e o último botão de ver todos para ele poder visualizar caso você tiver mais categorias e vou clicar no botão adicionar um novo link e prontinho já criamos então o rodapé 1 e o rodapé 2 então com eles já criados podemos voltar na página de personalização do nuvem shop e aqui então do menu eu vou deixar por aqui vou na opção de sobre nós e aqui você vai colocar um pequeno título e uma pequena descrição para ficar no seu rodapé então eu vou ativar mostrar a informação vou colocar o título como quem somos e aqui na descrição eu vou colocar um textinho falando que somos uma loja online que oferece o melhor serviço para os nossos clientes e após preencher esses dados então eu vou vir lá da direita e clicar no botão publicar alterações para a gente poder ver o que a gente escreveu, como ficou então o nosso rodapé já foi atualizado corretamente então agora já tem o texto de sobre nós em seguida nós vamos ter a opção aqui onde está escrito menu principal e a gente tem o campo primeiro de exibir se a gente vai querer que exiba ou não o menu em segunda ele pede para a gente escolher o menu então por padrão está com o menu principal podemos clicar e ao clicar ele vai mostrar apenas os menus que eu tinha anteriormente então o que eu vou fazer eu vou salvar alteração então basta clicar em salvar alterações abaixo na direita e após salvar o que eu vou fazer é recarregar a página e ao recarregar agora se a gente vier e escolher um menu ele vai aparecer os novos menus então podemos vir aqui e escolher a opção do rodapé 1 que foi o rodapé que a gente criou e a gente pode alterar o título aqui o título está como departamentos eu vou apagar e vou colocar como central de atendimento então coloquei como central de atendimento eu vou recarregar a página então vou vir aqui e publicar alterações e com isso agora ele já atualizou o rodapé e botou o meu novo menu então botou central de atendimento com as páginas que eu coloquei em seguida nós temos a opção do menu secundário e aqui se você quiser você pode adicionar um segundo menu não precisa, não é obrigatório fica ao seu critério eu vou colocar em exibir menu no menu eu vou selecionar o rodapé 2 que foi o segundo menu que a gente criou e vou colocar o nome de categorias e após colocar as categorias eu vou novamente do lado da direita publicar alterações para a gente ver a adição desse novo menu e pronto, agora foi adicionado com sucesso e o nosso rodapé ficou com essa estrutura então um bloco em somos, dois menus, informação para entrar em contato e as redes sociais então a gente depois do menu tem a opção de dados, de contato que ele vai estar então, o texto entra em contato a gente pode alterar o texto como também pode desativar para essa opção não aparecer na loja fica ao seu critério temos a opção das redes sociais que aqui no caso das redes sociais ele não permite desativar pelo rodapé então se você não quiser que apareça as redes sociais você vai ter que entrar na sua conta da Nuvem Shop e remover os dados das suas redes sociais lá no painel de configuração da sua conta mas você pode alterar o texto que aparece em cima que seria o permanece conectado você pode colocar como nos siga nas redes sociais e afins, fica ao seu critério e em seguida temos a opção de selos então aqui o que seria selos? seria a imagem que aparece por exemplo, os meios de envio ele está ativo mostrar as opções de frete na sua loja como eu ainda não configurei a função de frete não está aparecendo aqui mas quando configurar a função de frete vai aparecer o banner no rodapé embaixo com a logo do Sedex com a logo da empresa que você estiver utilizando como transportadora então ele vai mostrar os selos de frete que você aplica na sua loja e abaixo na opção forma de pagamento é a mesma coisa se você selecionar mostrar as opções de pagamento na sua loja e salvar quando você configurar um método de pagamento como por exemplo um nuvem pago ou algum outro como o mercado pago ou pague seguro ele vai mostrar embaixo também as bandeiras dos cartões aceitos que você configurou eu vou deixar as duas opções ativas mesmo não aparecendo na minha loja ainda pois eu não configurei os meios de envio e nem as formas de pagamento ainda mas quando eu configurar vai aparecer no meu rodapé e agora também você consegue colocar selo personalizado se você tem um selo por exemplo de segurança de SSL qualquer selo que você deseja colocar mais na sua loja você pode colocar através de uma imagem então você pode usar a imagem em PNG com fundo transparente para colocar no rodapé e você também pode adicionar um código HTML ou JavaScript do selo então se você tiver algum selo no formato de código HTML ou JavaScript você pode preencher aqui e com isso então são essas configurações disponíveis para você fazer no seu rodapé você pode vir no lado da direita e por fim clicar no botão publicar alterações e agora todas as alterações já foram realizadas e se você acessar a sua loja e descer até o rodapé agora você vai ver o rodapé como você personalizou e você pode fazer da maneira que você achar mais bonito com as informações que você achar melhores então fica ao seu critério para fazer o rodapé conforme você desejar a partir dos recursos fornecidos pela plataforma da Nuvem Shop então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso basta você clicar no botão abaixo valeu demais e fazer qualquer contribuição qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto nos vemos na próxima aula e tchau